O oleo oi filhinho que é issoели Gilson o microfone seu fofinho você não pode ficar faltando não só você tem que ajudar a eu vou gravar um vídeo pessoal achou um fofinho achou o fofinho do meu papai vou cantar o trecado ali não vou cantar o trecado hahaha hehehe hum 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 eu acho o fofinho do meu papai hehehe hehehe fala alguma coisa pessoal aí filhinho ah é é hehehe 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 agora quev e e e e e e e e e melhor que um bichinho filhinho piamon ai eu sou o piamon ah seu filhinho ai seu filhinho ai seu filhinho ai vai catar minha toquinha ai filhinho você é muito sapequinha ai ai ta com a unha afiada ta com a unha afiada tem que cortar essa unha ai 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 hum che é o filhinho ai 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 ai